O amanhã se faz a cada amanhecer O amor é tudo que é preciso pra viver É gente livre como nós que tudo pode melhorar Você é livre pra sonhar, pra sorrir e pra cantar Seja mais feliz 78 vai amanhecer em paz, seja mais feliz Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário Este programa é um oferecimento Lux de Luxo O único sabonete que contém algo realmente especial Creme hidratante Adelaide Eu matei papai Papai Papazinho Papai 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 acorda Acorda papai Papai Papazinho Eu não queria papai 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 Acorda papai 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 Acorda papai 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 Você viu? Você viu o que você fez? Vou ver o que você fez Agora ela está perdida para sempre Papai 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 Acorda papai Acorda papai Acorda papai Acabou Justina Papai 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 Justina, está me ouvindo? Justina? Justina? Papai, senhor. Não pode reagir. Nós temos que submetê-la a um tratamento psicanalítico na linha de hipnose. É a única solução nesses casos. Adelaide, nós temos que removê-la. Chame ao hospital. Vamos precisar de toda a ajuda que pudermos. Justina, tudo terminou. Justina? Justina? Papai, 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 senhor. Vem a tristeza me entristecer. Mas a lembrança Como a esperança me faz viver Se sou tão rica Com tantos sonhos Como esta casa Me pertencendo Toda empoeixo Me pertencendo Todos os dias Mesmo nos dias Que vão morrendo Pois com certeza, tem sempre um dia em nossa fé, que vai nascendo. Oferecimento Lux de Luxo, o único sabonete que contém algo realmente especial, creme hidratante. Estamos apresentando Éramos 6. Papai, papaizinho, vamos. Papai, papaizinho, papaizinho, acorda, papai, papai, papaizinho. Papai, papaizinho, papaizinho, papaizinho. Papaizinho, você e sua mãe tem muito conversar, eu presumo. O que vai acontecer com a Justina? Bem, é difícil prever num caso desses. Ela pode ficar completamente curada, dependendo da resposta que ela dê ao tratamento. Ou então, ela pode permanecer assim o resto da vida. Uma espécie de semi-morta. Marcos, você acha que eu fiz mal? Você acha que eu peguei tudo? Você queria a verdade, não queria Adelaide. Pois conseguiu. O Marcos é muito bom. Muito atencioso. É, se você já tinha me dito, se você não tinha mencionado, é que eu dou namoro de você. É que começou quase sem a gente perceber. Não, velho, confessa, velho. Pode confessar agora que já não existe nada entre nós mesmos. Confessa que já existia um biguinho entre você e ele. Não, não existia, não. Se você não quiser acreditar em mim, Julinho, não precisa, não. O problema vai ser seu. Agora, eu nunca menti pra você. Eu não fui como certas pessoas que eu conheço, que enganavam a namorada pelas costas. Indiretas não me atinge. Ah, indiretas. Essa foi direta mesmo, Julinho. Você pensa que eu engoli aquela história de me deixar que nem bobo aqui e namorar Maria Laura no Rio. Ô, Julinho, aquilo foi um papelão da sua parte. Um papelão, sabia? Eu também tenho orgulho. É assim que o senhor disse que faz todas as minhas vontades? Foi pedir pro Julinho uma coisa quase impossível de se conseguir. Quase que faz com que ele se volte contra mim. Maria Laura, você é muito jovem ainda. Muito impulsiva. Somente quando você for mais velha, mais experiente, é que você vai dar razão para seu pai. Que adianta você agora casar simplesmente para satisfazer um capricho? Minha filha, põe isso na cabeça. Casamento precisa ser, antes de tudo, um bom negócio. O senhor está sendo muito frio, papai. Não, não estou não, Maria Laura, não estou. Veja, por exemplo, se Karine fosse uma mulher qualquer que não tivesse onde cair, morta, certamente seu pai não ia casar com ela. Mas, como já era minha sócia, então nós resolvemos juntar as nossas conveniências, compreendeu? Eu não aceito uma coisa dessas. Aceito, sim, Maria Laura, aceita. Você, naturalmente, não ia querer casar com um perapado, que não servisse para nada. Aliás, foi Karine que me chamou a atenção disso e eu acho que ela está completamente certa. Maria Laura, nós estamos dando para Julinho a oportunidade de ele provar que tem capacidade para administrar um negócio. A mesma oportunidade que nós demos para o pai dele e que ele não soube aproveitar. Ai, mas era uma pessoa muito diferente. O Julinho é muito mais ativo, muito mais esperto do que o pai. Concordo, concordo plenamente. Então, eu estou esperando ver até onde chega a esperteza dele. Ele que venha a mim com o dinheiro na mão, assim, então ele vai ter tudo o que ele quer de mim e de Karine. Canção o quê? Eu acho que a Maria Laura é uma naricuda turca. Eu não gosto dela. Eu não sei o que você viu dela. O que ela tem de diferente? Eu não estou. Eu não estou vendo. A gente está me discutindo como antigamente. É, eu acho que é a coisa da minha caminhada, Lula. Meu Deus, era tão bom que eles voltassem a namorar de novo, não era, Cláudia? O pai, nem adianta eu ter esperança. Acontece mesmo. Os meus filhos fazem tudo o que eu não quero. Basta eu demonstrar que tenho vontade que uma coisa aconteça de um jeito. Pronto, eles fazem logo o oposto. Eu não sei mais como é que eu vou agir com eles. Escuta, por que você não experimenta fazer tudo o contrário? De repente dá certo. Sabe que você tem razão, Cláudia? Eu acho que eu vou usar esse método com a Isabel. Ela é tão teimosa que é capaz de fazer tudo o contrário só para me contrariar. A Isabel é do contra mesmo, hein, Lula? Menininha. Escuta, por acaso nós temos sangue espanhol na família? Não sei de quem ela puxou esse gênio. Verdade também que eu nem sempre faço as coisas certas, né? Justiça seja feita. Às vezes eu exagero um pouco. Por exemplo, a Adelaide não era tão má assim. Não havia nenhum motivo para eu antipatizar com ela. Quer dizer, como é que eles estão lá, hein? É um bico. Não se preocupe, aquela moça lá. Imagino que você deve estar muito satisfeita, não é, Adelaide? Finalmente consegui o que queria. Desde o primeiro dia que você pôs os pés nesta casa, desde que você voltou da Europa, você não pensava noutra coisa. Formidável, não é, Adelaide? Você queria a verdade. Pois é, aí a tem. Conseguiu que Justina fosse mandada para o sanatório. Conseguiu destruir num dia. Que eu levei anos e anos para conseguir. Mamãe, eu... Eu entendo muito bem a senhora. Mas eu queria que a senhora me entendesse também. Eu fiz tudo com a melhor das intenções. E a senhora precisa entender que agora... a Justina no sanatório vai ter chance de cura. Não me venha com histórias, Adelaide. Você fez isso apenas para se vingar. Não foi por causa da Justina, não. Ou você pensa que eu sou surda. Você pensa que eu não ouvi as acusações que você fez contra mim. Você chegou a pensar que eu é que tivesse matado seu pai. Mamãe, era o mais lógico. Se a senhora a vida inteira me escondeu tudo. Era o mais lógico que eu pensasse uma coisa dessas. Eu não sabia que era para preservar, para proteger a Justina. Que belo presente para uma mãe. Saber que a própria filha considera uma assassina. Saber que... Tudo aquilo que ela fez durante anos e anos... Foi em vão. Meu Deus, Adelaide, você não percebeu... Que se eu mandei você estudar na Europa... Foi apenas para protegê-la. Eu não queria que a morte de Cândido... A doença de Justina... Todas as coisas que aconteciam aqui em casa... Pudessem afetar você. Eu gostei de você. Sempre. Tanto quanto de Justina. Se eu mandei você longe de casa... Foi por amor. Foi só para protegê-la. Pode ser. Pode ser, mamãe. Mas... A senhora não pode esquecer uma coisa. Esse amor que a senhora fala com a boca tão cheia... Eu nunca tive. Desde que eu cheguei da Europa... Eu fui... Tratada aqui como uma estranha. Quantas vezes eu tentei me aproximar da senhora... E a senhora me virava o rosto. Quantas vezes eu tentei dar um beijo na senhora... E fazer um carinho. A senhora... Meu Deus... A senhora não gosta de mim, não. Eu tenho certeza que a senhora não gosta de mim. Não. E a senhora... Que surpresa, Gabriel. Oi, Gabriel. Como é que vocês vão as coisas no rio? Tudo bem. Tudo em ordem. E a Maria Laura? Ela deve estar furiosa comigo. Eu nunca mais escrevi para ela. Não. Não está, não. Ela... Ela te mandou beijos e abraços e faz questão que você seja a nossa madrinha de casamento. Me diga. Que bom assim. Eu vou conhecer o Rio de Janeiro. Ah, mas é tudo, Madrinha. Desculpe, Lilian. Eu não vi que você estava aí. Ô, Jinho. É um prazer te ver outra vez. De novo, Zé Léo. Lilian ainda gosta de você, Juli. Que nada. Já vai casar com outro? Você não entende nada de mulheres. Nós vamos pro meu quarto conversar direito. Isso tudo que você falou, você teve uma certa razão. Mas entenda que para mim também foi muito difícil me acostumar com sua presença nesta casa. De repente era um mundo completamente novo, diferente que entrava com você aqui. Você tinha ideias completamente diferentes das minhas. Eu vivi durante muitos anos isolada. E de repente você queria trazer para dentro desta casa justamente aquele mundo que eu lutei tanto para manter afastado daqui. Sabe, Adelaide, quando Justina teve o problema, eu fiz todo o possível para protegê-la. Felizmente eu tinha dinheiro. Comprei advogados, tabelhões. Consegui abafar o escândalo. No mesmo tempo eu consultei os melhores médicos. Nenhum deles conseguiu dizer nada. No fim, um médico me disse que se eu deixasse Justina ficar como estava, se ela não lembrasse muito claramente o que tinha acontecido, seria melhor que ela sofreria menos. A senhora viu, mamãe, a senhora causou um mal muito maior. A senhora protegeu demais a Justina. E ela não teve coragem de crescer. Ela ficou uma criança. Uma criança grande. Eu só queria que ela não sofresse. Eu sei, mamãe. Mas a senhora viu o que aconteceu. Nós tivemos que reconstituir a cena que causou o trauma dela. Para ela se lembrar. Para ela tomar consciência. A morte do papai, está certo, foi um acidente. Aconteceu. A senhora não devia ter escondido isso dela. Não, nem de mim. Porque a senhora escondendo esse fato, fez com que a Justina ficasse com medo da vida. Eu acho que ela, no subconsciente, ela percebeu que ela estava com culpa. Que ela tinha feito alguma coisa errada. Aí, logicamente, ela se negava a crescer. Eu não podia saber disso. Naquela época, nem os médicos sabiam. Isso é completamente novo para mim. Meu Deus, acredite. Eu fiz tudo para ajudar a Justina. Eu sacrifiquei minha vida inteira por causa dela. Até o seu amor eu perdi. Por causa dela. Eu acredito. Mas sabe uma coisa? Às vezes, a gente, em nome do amor, faz tanta coisa errada, não é? É verdade. Tudo que a mamãe te contou é verdade. A gente está decidido. Eu vou me casar com o Felício. Até a data já está marcada, sabe, Juli? Não vai ser nada assim muito chique. Apenas um pretexto para reunir os amigos. Para trocar as alianças. É isso mesmo que você quer, Isabel? Você já pensou em tudo que você vai ter que enfrentar? Eu já sei de tudo. Todo mundo nessa casa já me passou um sermão. E nada do que você me disser, Juli, vai me fazer mudar de ideia. Eu imagino o que a Dona Lula deve ter te falado. Coitada, Isabel. Ela não vai aceitar nunca. Eu sei. É por isso mesmo que eu resolvi cuidar da minha vida. Aliás, como você fez, Juli. Você foi o primeiro a dar o exemplo. Se a gente não briga pelo que quer, ninguém vai brigar no nosso lugar. Brigar. Brigar é a palavra certa. O mundo lá fora não é brincadeira. Está sempre um querendo passar a rasteira no outro. Eu mesmo pensava que eu fosse tão esperto. De vez em quando eu levo uns tropeções. Houve alguma coisa? Algum problema com o casamento? O seu Assad está fazendo comigo o mesmo jogo que ele fez com o papai. Para consentir no casamento, ele exige que eu entre em um capital. Como se fosse para entrar de sócio. Eu tenho que arrumar esse dinheiro de qualquer maneira. Nenhum banco vai querer te emprestar. Juli, como é que você vai fazer? Juli, você não pode deixar acontecer com você o que aconteceu com o papai. Você tem que agarrar essa chance. Eu sei, Isabel, eu sei. Mas onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Minha única esperança é convencer a mamãe a vender essa casa. Agora com você se casando, ela vai ficar sozinha aqui nessa casa tão grande. Ela não vai precisar mesmo. Mas você já falou com a mamãe? O que ela disse? Você sabe que essa casa é muito importante para ela. Você lembra que ela não deixou que o papai a vendesse. Eu sei. Mas eu não tenho remédio, Isabel. Eu não tenho outra saída. Eu tenho que falar com a mamãe. Eu sei que vai ser um outro golpe para ela, mas... Eu tenho certeza que numa hora dessas... Ela vai me ajudar. Posso entrar? Lili, eu sei como você deve estar se sentindo. Sua mãe deve ter ficado inconveniente de novo. Com certeza ela lhe disse todas aquelas coisas que... ...ficou resmungando para mim durante toda a noite. Eu sei que indiretamente eu sou culpado dessa situação. Todo mundo comete erros, pai. Mas não está certo que os outros paguem pelos meus erros. Não está certo que a Genu obrigue você a se casar com o Marcos... ...só porque eu não tenho condição de pagar a dívida. A mãe sempre fala demais. É por isso que eu vim conversar com você. Por isso mesmo eu vim te pedir... ...para que você não faça nada contra a sua vontade. Não se case com o Marcos só porque é conveniente para a família. Se você não gosta dele, não aceite a pressão. Não tem importância que eu vá preso, que tenhamos que sair desta casa. É melhor assim do que obrigar você a estragar a sua vida. Aposto como sou capaz de adivinhar o assunto. Vocês estão conversando a respeito do Julinho. Acertei? Dona Karine, este não é o momento para ir o Guias. É o meu casamento que está em jogo. É verdade, minha querida. Eu, às vezes, não consigo mesmo controlar esta minha língua ferina. Deve ser por causa da desconfiança que eu sempre sinto pelas pessoas. É como no caso do Julinho. Sabe que eu apostei com o seu pai como ele não vai conseguir esse dinheiro? Ele pode se achar muito esperto, mas não vai ter capacidade para levantar o capital. Maria Laura, minha querida, você vai ver como esse seu noivo não vai além das pernas. Está incomodado, mãe? Ah, incomodando nada, meu filho. Imagina se você incomoda. Eu estava só aqui tentando separar essas camas que o tio Zeca e a Olga juntaram. Deixa, mãe. Deixa que depois eu ajudo a senhora. Vem cá, senta aqui perto da mãe. Ah! Mãe, eu preciso falar um assunto muito importante com a senhora. É. Então fala, meu filho. Eu sei que eu não devia falar nesse assunto agora. Eu sei que a senhora tem passado por problemas muito difíceis ultimamente. Você foi despedido, Julinho. O seu Assad mandou você embora, meu filho. Não, não, mãe. Pelo contrário, até... Sabe, mãe, o seu Assad fez uma exigência para consentir no casamento. Ele quer que eu entre com o capital. Assim como se eu fosse entrar de sócio. Então, é por isso que eu vim pedir para a senhora, mãe. Eu não tenho outra saída. O único jeito é a senhora concordar em vender essa casa. Oferecimento Lux de Luxo. O único sabonete que contém algo realmente especial. Creme hidratante. Estamos apresentando... Éramos Seis. Falou? Coitada, mamãe. O que ela disse? Quase nada. Ela só pediu detalhes da proposta do seu Assad. Também, ela não tinha tempo para resolver assim. De repente, né? Preciso dar tempo para ela. Para ela se acostumar com a ideia. É, você fez bem de ter falado. Apesar que é terrível para a mamãe. Mas agora você deixa ela sozinha para ela pensar um pouco. De noite, você volta a tocar no assunto. Você viu? Não, responde para mim. Você viu o jeito que o Julinho falou comigo, Julio? Que tal se a senhora vendesse essa casa, mãe? A senhora podia vender essa casa e me emprestar o dinheiro? Agora que a senhora está quase sozinha, podia ir para uma casa melhor. Não precisa de tanto espaço assim. A senhora resolvia o meu problema. Ficava com juros. Não ficava prejudicada. Que tal? Você ouviu isso, Julio? Mas eles nem entendem. Eles não imaginam o sacrifício que nós fizemos para comprar essa casa, Julio. Não imaginam, não. Nem pensam que nós fizemos tudo isso só para poder ter um teto para que pudesse nos proteger. Quanto tempo nós levamos para pagar essa casa, hein, Julio? 20 anos. 25. Nem eu, nem você nos lembramos mais, Julio. Eu só sei que foi uma vida inteira. Foi toda a nossa vida. Não adiantou nada eu pedir para você não aborrecer a Lula, né, seu Julinho? Ora é hora, eu não sei o que eu estou fazendo nessa casa. Eu falo, 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 ninguém me escuta. Todo mundo faz ouvido de mercador? Tia. Tia, eu precisava falar com a mamãe. Isso é muito importante para mim. Ah, que importante o quê? Tia, é a única chance que eu tenho de garantir meu futuro. Ah, você só pensa em você. Se a mamãe não aceitar vender a casa, tudo que eu fiz até agora, todo o meu esforço vai por água abaixo. E eu vou terminar como um papai. Com a vida estragada, não ter conseguido realizar o seu sonho. É, mas é bom se lembrar que ele fez um monte de sacrifício por causa dessa casa. Aliás, todos nós fizemos sacrifício por causa dela. De que adiantou, tia? O Carlos foi morrer aí, bestamente. O Alfredo saiu fugido da polícia. A Isabel vai romper com a família para viver com um desquitado. Agora eu pergunto para a senhora. Para que tanto sacrifício? De que adianta ter uma casa tão boa, tão grande, se não tem ninguém para aproveitá-la? Se ao menos ela for vendida, ela vai servir para alguma coisa. Você vê como a vida se repete, não, Júlio? Uma vez você me pediu também para eu vender essa casa. Nós vamos mudar daqui. Eu vou ter que passar essa casa adiante. Vender essa casa, Júlio? Não, isso não. Eu não tenho outra saída. Eu não tenho mais nada. Essa foi a única proposta que me fizeram possível de ser realizada. Eu não tenho cadastro de bens que o banco pede. Eu não tenho nada, Lula. Nesses anos todos de luta, o que eu poderia conseguir é esta casa, né? Pagando com sacrifício, suando ali na caixa econômica. Ficando sócio da loja, talvez um dia até a gente possa comprar uma casa como essa à vista. Pensa bem, Lula, é a única chance que nós temos. Eu não concordei, não foi, Júlio. É que eu pensava, casa é casa. E se essa sociedade não for um bom negócio? Eu fiquei com medo, Júlio. É que eu não entendi você, né? Eu não entendi. É a única chance que eu tenho na minha vida. Você não entende, Lula? Eu sempre esperei uma oportunidade de progredir, de ter um certo orgulho de mim, sabe? De me olhar no espelho e dizer, viu, Júlio, agora você não é simplesmente um cacheirinho de loja. Você é alguém. Mas nunca tive isso, nunca tive isso. E logo agora, que é a primeira oportunidade que eu tenho na minha vida, você quer me desanimar? Você quer que eu desista? Não, eu dou, Lula, eu não sabia que eu não concordando ia te fazer tanta falta. Se eu soubesse, eu teria concordado. Eu teria agido diferente, eu juro que eu teria. Não, eu não posso perder essa oportunidade, não, não posso. Eu não quero que meus filhos me vejam como um fracassado. Eu quero que eles tenham orgulho de mim. Mas eles têm orgulho de você. Tem sim, Júlio. Eles só não têm coragem de dizer isso pra você. Mas quando eles estão comigo, eles não cansam de te ilugiar. É verdade, Lula? É verdade mesmo que meus filhos me admiram como pai, como homem? Verdade, Júlio. Só que eles puxaram o teu gênio. Eles não têm coragem de dizer isso pra você. Me faz muito bem ouvir isso. Muito bem. O que eu devo fazer, hein, Júlio? Pelo amor de Deus, me diz o que eu devo fazer. Eu não quero cometer o mesmo erro com o Julinho. Eu não quero que ele passe o que você passou, Júlio. O que eu devo fazer, meu Deus? Me diga, Júlio. O que eu devo fazer? Ô, Tia Candoca. A senhora quer fazer um favor de avisar o Sr. José Carlos que hoje à noite não vai ter jantar porque eu não tive dinheiro pra cobrar mantimento? E você pensa que eu já não pedi pra ele, Orca? E sabe o que ele disse? Que não tinha. O quê? Mas o que esse homem tá pensando, meu Deus do céu? Será que ele tá pensando que a gente vai sobreviver dos restos de compote que a mamãe deixou, é? Pô, e ainda por cima, dando graças a Deus, a Tia Emília e o gerente de banco não terem começado a cobrança, viu? Porque aí sim eu quero ver a Porca torcer o rabo. E ainda por cima, você continuou com essa cara feia pra cima dele, né? Olha, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar esse tarde leve e trás entre vocês, viu? Acho bom você resolver essa situação logo porque eu também já não tô me entendendo. Numa hora dessa eu vou trocar um não por um sim e vai ser uma confusão doce diabo. Tá, tá. Ai, ai. Você já soube, né, Clotilde? Já. O que você acha, hein? Se decidir... Tá decidido, Lula. Olha, eu acho que até que era bom nós irmos pra uma casa menor. Menos trabalho. Ah, não. Se você resolver vender a casa, eu acho que a melhor coisa a gente tem que fazer é pegar as tranqueiras da gente e morar em Tapitininga novamente. Tapitininga? Claro. Pelo menos lá a gente tem uma vida mais tranquila, tá com a família, com o pessoal amigo. Ai, meu Deus, mas eu vou ficar tão longe do carro. Mas quieto, Lula. E você não pode vir pra cá de vez em quando, visitar ele no cemitério, trazer umas flores? Ah, eu acho muito melhor ficar em Tapitininga, porque lá a gente tá em casa. O pessoal da família. Ai, quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada com isso, não vou me intrometer. Você resolve. Deixa eu discutir. Como é que não tem nada com isso? Já cansei de dizer que essa casa é sua também? Se eu tô pedindo a tua opinião, é porque eu quero. A sua opinião é importante pra mim. Tá bom, então eu vou dar a minha opinião importante. Eu acho que você deve vender essa casa, porque afinal de contas, não sei porquê, a gente que deve morrer de amores por essa casa aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, nós já tivemos bons momentos aqui dentro. Mas também quanta desgraceira, né, Lula? Sem falar nas pessoas queridas que você perdeu aqui dentro. Você tem razão, viu, Crotilde. Olha, depois que o Carlos morreu, essa casa não significou mais nada pra mim. Meu Deus. Eu nunca consegui aceitar que tivesse sido preciso perder um filho pra eu poder conseguir pagar a última prestação dessa casa. Parece incrível. Essa casa matou o Júlio. Matou o Carlos. Se eu não tomar cuidado, é capaz de fazer o mesmo com o Julinho? Ai, meu Deus. Não. Essa casa tem que servir pra dar vida. e não pra matar mais um. Lula, você tem certeza que não vai ser mais um sacrifício pra você? Sacrifício nenhum. Tudo o que eu fizer pros meus filhos não é sacrifício pra mim. Eu vou vender essa casa. Oferecimento Luxe de Luxo. O único sabonete que contém algo realmente especial. Creme hidratante. Estamos apresentando Éramos Seis. Ainda bem que você conseguiu o que queria, Júlio. Pelo menos alguém nesta casa vai subir na vida. Eu tinha certeza que a mamãe ia concordar. É. Seria bom se nas outras coisas ela também fosse compreensiva. Dá tempo pra ela, Isabel. Dá tempo que ela acabe a aceitando. Sabe, Julinho? Eu me decidi mesmo. Eu vou sair de casa. Eu não vou criar briga, eu não vou criar discussão. Vou levar só o que couber numa mala. Nem o caçarola você vai poder levar. Até ele já faz tempo que fugiu dessa casa. É. E não vou falar nada pra mamãe. Eu acho que eu vou deixar um bilhete. Um dia a mamãe vai levantar, vai me procurar e não vai encontrar. Você tem certeza que não vai te causar nenhum problema, Marcos? Porque senão, sendo assim, a gente pode pensar num outro lugar. É, Cris, foi até bom você ter tocado no assunto que eu tava meio sem graça. Sabe o que é que lá em casa com a minha avó daquele jeito vai ser um pouco difícil, não vai dar certo. Sabe, a vovó com aquela mania de doença tá cada vez pior. É, meu Felício, não se preocupe não, hein, que eu já encontrei uma solução. E aí, muito melhor, a gente pode fazer a festa aqui no clube mesmo. Aqui é muito mais amplo, muito mais simpático. É isso, aqui no clube, não. Nem pensar. Os amigos não podem aparecer aí a qualquer momento, Marcos. É, que nada, Felício. Num dia de semana à tarde é fácil a gente fechar o clube. Ele fica exclusivamente pra nós. Bom, sendo assim, né, tá bom. Tá certo, combinado. Quer dizer, tá certo se a Isabel concordar. É, claro que concorda. Também nessa altura dos acontecimentos não tem muita escolha, né? Ué, e você, Lili? Você vem ao casamento, não vem? Senão, como é que você vai ser a Madriga? Bom, então, então fica combinado. Não, mamãe, a senhora vai ser a minha madrinha de casamento. Ah, meu filho, escolhe outra pessoa. Eu já tô velha, a teia. E aí? Não, não, essas coisas precisam roupa nova. E por que não faz, então, mãe? Por que não faz? Porque custa dinheiro, né, meu filho? Não tem dinheiro sobrando aqui nessa casa. Mas pro meu casamento precisa, mãe. A senhora vai numa costureira, vê enquanto fica, daí a senhora me diz que eu pago, tá? Não, filho, você não acha que é mais barato você convidar uma outra pessoa? Não, mãe, não, não, senhora. Eu faço questão que a senhora vá para o Rio e seja a minha madrinha de casamento. Tá bom, vamos ver, vamos ver. Como é que vão as coisas... Eu preparei um parnel pra você levar. Nossa, a senhora tem viagem. Nossa, aqui tem comida por uma semana. Ah, mas leva pra aquela... Uma noiva, né? Cimentar os meus doces. Olha, meu filho, não se preocupe que eu vou falar logo com o corretor, assim ele vende a casa o mais depressa possível. Tá bom, mãe, a senhora me avisa o mais depressa possível, tá? Qualquer notícia, a senhora me escreve. Então, pede pra Isabel ligar lá no escritório. Não se preocupe, não, meu filho. Assim que eu tiver uma notícia, eu aviso pra você, viu? Pera, deixa a gente... Só me avisa. Ô, Clotinho, escuta aqui. Mas o que que houve com a senhora? Não sei se você... Você voltou. Precisava voltar. Não é claro, tem até a pesquisar. Você... Você... Eu quero te ver lá no altar, bem bonita, do lado da mamãe. Quero ver vocês duas lá. Pode contar comigo. Ah, e a tia Prontisa também. Eu não vou perder o teu casamento e nada desse mundo. Olha lá, hein? Eu quero te ver, Lenhada. Bem bonita e... e feliz. Muito feliz. É aí que eu quero dar uma abraça ali. Ah, hein? Acho que é verdade. Vai, com Deus. Obrigado. Obrigado. Convite? Festa? Não, não, Carmencita. Eu não quero saber nada disso. Eu jamais gostei de festa de casamento dos outros, ainda mais a minha. Mas é prático. Se não fizermos assim, são capazes de pensar em mal de nós. Não. Deixa eu pensar mal. Eu não me importo. Você se importa? Não. Então. Claro que não. Estando com você, o resto está tudo muito bem. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, olha, amanhã cedo, eu passo bem cedo aqui, você leva teu pai, eu levo meu pai, eles servem como testemunha, nós vamos pro cartório, casamos e... acabou. Mas assim, de repente? Assim? Sua mãe vai ficar muito magoada conosco. Não, não vai não. Eu dou um jeito, não, dona Gênero. Deixa que eu converse com ela. Nosso casamento vai ser diferente. Você aceita? Não, não, peraí, peraí. Macho, macho, peraí. Vai de novo, velho. Vai de novo, velho. Sem fim, não vai de novo, velho, vai. Isso. Estamos aqui para unir esse jovem casal. Dona Caminzita, aceita como seu legítimo esposo, seu Lúcio, para amar e honrar. na alegria e na tristeza, para amar até que a morte o separe. Sim. Remember, sunshine can't be found behind the cloudy sky. Let your hair down. Por quê? Cantor! Cantor? Cantor, você acha que isso vai dar certo agora? Ah, canta que minha senhora era namorada da mamãe, se eu não cantava assim? Aquelas músicas? Daquele tempo? Rapazinho, você teve uma boa ideia. Se souberes, querida, que findou-se a vida deste quem te adora. Deixa ele entrar, Olga. Deixa ele entrar. Não adianta ser coração duro. Deixa ele entrar. Não. O lugar de gente indecente que ele joelho, não é que nem dentro de casa, lá na rua. Ele vai perder essa lição direitinho, já tá a doca. Vai, né? É, pai. Dessa vez deve ter sido muito séria, viu? A mamãe nunca foi de resistir uma serenata? Mãe, o que a senhora tá fazendo no escuro? No escuro, eu não tinha percebido. Eu queria falar com a senhora uma coisa. Eu vou viajar. Você vai atrás daquele rapaz, não é? É. Nós combinamos de nos encontrar na América. E eu vou o mais depressa possível. Você acha que você está fazendo a coisa certa? Você gosta muito do Alfredo, não é? Gosto. Gosto muito, mamãe. Mas... Eu queria que a senhora soubesse que... Eu tinha decidido isso... Antes do que aconteceu com a Justina. Felizmente, acho que... Não vamos nos entender nunca, não é? Eu sinto muito, mamãe. Eu também, Adelaide. Eu também. 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 Amém. 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 Boa noite, dona Lula. Até o dia. Amém. Bom dia, totinho. Bom dia, Lula. Isabel já tomou café? Ainda não. Deve estar dormindo. Mas como? Tá atrasada essa menina. Então vai chamá-la? Não, não. Pode deixar. Pode deixar que eu vou. Isabel? 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 Oferecimento Lux de Luxo O único sabonete que contém algo realmente especial Creme hidratante Agora, cenas do próximo capítulo Como é que a gente vai fazer com o Zeca preso, com a Lula e com a Clotilde vindo pra cá? O que é que tem como? Calma, calma! O que é que tem como? Calma, calma!